Música Agora é lei, foi sancionada no dia 4 de julho pelo prefeito de Campinas, Dário Saad, a lei de autoria do vereador Luiz Cirilo, que exige que seja obrigatório o poder público divulgar pela internet informações sobre os valores que recebe do governo estadual a partir do recolhimento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. O projeto esteve na pauta em segundo turno de discussão e votação da sétima reunião ordinária de 2022, no dia 6 de junho. Foi aprovado. O projeto diz respeito à obrigatoriedade do Poder Executivo divulgar no site da Prefeitura todas as informações relacionadas aos recebimentos do governo estadual, a título de repartição do recolhimento do IPVA. Ou seja, o projeto obriga a Prefeitura a informar quanto ela arrecadou no ano anterior do IPVA. Ela obriga a Prefeitura a informar qual foi a data do repasse. E ela obriga a Prefeitura a informar qual é a destinação desses valores. Um balanço divulgado pela Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado aponta que os 645 municípios paulistas receberam, só no mês de janeiro, um total de R$ 2,8 bilhões de recursos do IPVA 2022. Campinas está entre as três cidades que mais receberam esse montante, mais de 105 milhões de reais. O que o vereador exige na lei que assina é que a Prefeitura coloque esses números à disposição para o contribuinte no portal da transparência, bem como a data do repasse desses recursos. O projeto é totalmente harmônico com a Lei Federal 12.527, que dispõe acerca dos procedimentos que os municípios devem adotar relacionado à transparência. O projeto é harmônico com a Constituição Federal e, antes disso, com o Código do Consumidor. Legenda Adriana Zanotto